Olha o barulho da água, gostoso esse barulho da água, né? Muito gostoso. Bom, eu tô falando, deixa eu falar com a Camille, essa menininha que ela falou na reportagem, você viu, ela falou, ah, eu queria saber como é que a água fica limpinha pra chegar na minha casa. Pois é, você abre a torneira aí da sua casa e de repente você vê essa água saindo na torneira, essa água abençoada. Lógico que tem um tratamento por trás de tudo isso, né? Nas estações de tratamento de água, que são chamadas de ETAs, né? E aí você tem todo esse tratamento feito pra que a água possa chegar limpinha aí na sua casa. E hoje é um dia que a gente precisa se conscientizar, gente. Mostrar pras nossas crianças, mamãe, papai, fala aí pro vovô, fala aí pros seus netos, fala aí pras crianças, pras seus filhos, pras suas filhas, que nós precisamos cuidar dos nossos rios, dos nossos balanciais. O Barbaçu, por exemplo, abastete 70% da cidade de Arastatuba, é muita gente tomando água desta fonte natural. As crianças que estavam conhecendo a estação de tratamento que você viu, são reflexos do que veem os adultos fazerem. Então, meu senhor, minha senhora, você que tá em casa vendo a gente, no trabalho, não jogue lixo no chão. Você não precisa nem jogar o lixo no rio pra dar esse mau exemplo, não. Você joga um papelzinho de balinha, ali na rua, fala, ah, isso não é nada. Aí, quando chove, essa água escova, vai direto pro nosso Barbaçu. Aí, aí fica difícil, né? Eu participei já da limpeza do Barbaçu e confesso pra vocês, gente, até sofá velho tinha por lá no Barbaçu. É ruim, é ruim. Então, a gente não pode fazer isso, né? E economize água também, porque o Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, com falta de água. E esse dado foi apresentado agora, no 8º Fórum Mundial sobre a Água, que aconteceu essa semana em Brasília. E não é porque a maioria dessas cidades fica no Nordeste, que nós não devemos nos conscientizar. E é por isso que o Bem na Hora está aqui, pra levar um pouco pra você aí de casa, conscientização e mostrar o quanto é importante cuidar da nossa água. Se você não cuidar, vai faltar.